Olá pessoal, já que vocês pediram pra eu trazer mais vlog, aqui estou eu. Eu comecei esse vlog, gente, de madrugada. Eu tive um dia inteiro de gravação com a minha prima, a Thaís, que vocês sabem, né? Era uma marca que pediram pra eu fazer um vídeo pra eles, não era uma publi, era basicamente eu gravar um vídeo pra eles poderem postar, então eles pagaram pra eu gravar um vídeo. Então, eu fiz esse vídeo e depois eu tinha que narrar, só que tava chovendo. E aí eu desisti e falei, ai, não vou me estressar, vou tomar meu banho. Eu tinha feito live já, eu faço live todos os dias, né? Falei, vou tomar meu banho, ficar de boa, porque tava muito frio, estava chovendo. E eu não consigo dormir sem tomar um banhozinho assim, depois que eu faço live, gente. Só se eu tomar banho antes da live, aí eu consigo dormir. Ou era quase duas horas da manhã. Só que nesse dia eu não tinha tomado banho antes da live, eu tinha tomado banho quando eu tinha chegado na academia à tarde. Então, depois da live eu tomei um banho. Eu não mostrei eu indo pra academia, mas eu fui na academia. E, gente, nesse dia aí eu tava doente, eu fiquei doente no final de semana. Antes, isso daí é na, acho que na quarta ou na terça. Acho que na quarta, na quarta-feira. Na sexta, no sábado, eu fui ao médico, tava com sinusite, tomando antibiótico. Tinha ficado bem ruim mesmo, com febre e tudo. Então, eu tava tomando um monte de remédio, emitindo febre também, né? Porque minha febre não tinha passado, mesmo com antibiótico, não tava passando. Mas já tô bem, já tô ótima, só com coriza ainda, mas estamos ótima já. Aí eu deitei e eu ia dormir, só que daí eu vi que parou a chuva. E aí eu subi pro estúdio pra narrar o vídeo, gente. Porque eu não sossego enquanto eu tenho trabalho pra entregar e eu não consigo fazer, sabe? Mas graças a Deus a chuva parou e eu consegui fazer. Depois que eu gravei tudo, eu fui dar uma passada de pano lá no estúdio. Porque como eu trabalhei com chocolate, eu fico com medo de cair lá no estúdio e vir bicho. Porque, gente, eu faço live. Imagina eu fazendo live ver um bicho. Não, gente, eu vou passar a minha vergonha na internet. Inclusive, esse áudio eu não estou gravando com o microfone. Estou gravando com o áudio de celular, porque eu gosto. Comenta aí se você prefere o vídeo narrado com o microfone ou com o áudio de celular. Eu adoro assistir a SMA e o áudio de celular narrado, assim, sabe? Então, mas se vocês gostarem com o microfone, eu gravo com o microfone. Enfim. Aí fui eu arrumar todo o estúdio, fazer tudo bonitinho, né? Por quê? Porque é preciso. Porque eu tenho medo de bicho. E já era, tipo assim, quase quatro horas da manhã e eu estava bem cansada. Mas, enfim. Depois dormi, acordei, fui pra academia. Mesmo me sentindo ainda um pouco ruim, gente. Eu falei, eu vou pra academia, não vou falhar. Estava limpando minha câmera que estava toda suja. Fui pra academia, treinei, não mostrei lá na academia, gente. Porque é minha academia horrível, é de bairro, assim. Aí eu tinha chegado, tomei um banho bem gostoso. Coloquei meu pijama. O bom de trabalhar em casa, assim, é editando vídeo, com os vídeos, as lives. É que eu posso trabalhar de pijama, porque só quando eu estou fazendo live que eu coloco uma roupa, né? Que não é pijama. E aí eu cheguei na academia e fui comer. Gente, mas eu comi um prato, um botão com muita, muita fome. Estava muito bom, adoro comer comida. E aí a outra parte boa é que também estava tendo o jogo da Eurocopa. E eu estava trabalhando, editando o vídeo que eu falei. Lembra que eu falei que eu não ia o vídeo? Então, eu estava terminando de editar ele e assistindo o vídeo. Gente, eu sou péssima fazendo vlog depois que eu assisti. Eu fui fazer live. Aí eu já tinha feito a primeira live do dia e eu fui lá no quarto da minha irmã conversar um pouco com ela. Estava aí no quarto dela conversando. E eu, ai, eu quero melhorar como vlogueira. Aí depois subi, fiz mais live. Só que eu tinha que dormir. Por quê? Porque a Maria, Maria Zebeia, na minha casa, na quinta-feira. Isso foi quarta. Madrugada de terça pra quarta. Aí isso que vocês viram foi quarta. E agora esse próximo, os próximos vão ser na quinta-feira. Aí, beleza. Estava aí descendo pra dormir. Por quê? Porque eu já estava cansada. Já não tinha dormido de terça pra quarta. Eu não queria não ter dormido de quarta pra quinta, sabe? Então, fui me deitar. Só que aí eu desleguei e tinha roupa pra guardar. Guardei a roupa. E fiquei assistindo um pouco de casamentos às cegas. Gente, na quinta, a Maria dormiu na minha casa. Ela chegou e eu falei pra ela assim, amiga. Tô gravando vlog. E eu não filmava. Sorte que a Maria, gente. A Maria, ela me lembrou. Ela ficava assim, amiga. Você já gravou? Amiga, grava. Sorte, sorte, sorte. Porque senão eu não ia ter nada pra mostrar. E a gente estava gravando aí uns vídeos pro Instagram. Que a Maria me ajudou bastante. A gente gravou aí os vídeos. E a gente decidiu fazer uma noite da esfia pra assistir um filme. Aí a gente foi na sala. Escolhemos um filme. Até que a gente escolheu rápido um filme. Pedimos esfia. A Maria comeu duas. Eu comi uma porque eu já estava um pouco cheia. Mas ela adorou. Gente, essa esfia é muito boa. Sério. Nossa, eu gosto muito, 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 muito dessa esfia. E a gente comeu todinho. Aí assistindo. Eu vou mostrar pra vocês. A minha era de filé mignon. E a Maria é vegetariana. Então a dela era de... Ah, eu não lembro. O cura com alguma coisa. E a outra eu não lembro. E aí estávamos nós comendo e assistindo um filminho. Tomando uma coca. Tava friozinho. Então foi um dia... Gente, eu amo esses momentos assim. E eu amo a Maria demais. Ela é uma amiga assim. Que nossa, eu poderia passar horas conversando com a Maria. Porque a gente está muito bem. A gente assistiu o filme. Depois a gente foi deitar. A Maria deitou ali. Ela foi dormir. Só que a gente ainda ficou conversando um tempão. Aí a gente acordou e fomos no shopping. No nosso restaurante. Que a gente já tinha ido. E a gente decidiu ir lá de novo. Porque a gente adorou. Bom, gente. Depois que a gente andou no shopping. Eu fui gravar alguns vídeos. Quando eu cheguei em casa. Eu tomei um banho e deitei aí um pouco. Mas logo eu já levantei. Porque eu tinha que fazer live. Então eu estava pensando. Se eu ia me arrumar. Se eu não ia. E aí eu decidi me arrumar. Porque daí eu aproveitava. Para gravar alguns vídeos também. E antes de me arrumar. Minha mami maravilhosa. Chegou com batata smiley para mim. Que eu amo muito, muito, muito. Sério. Essa batata para mim tem muito gostinho de infância. Parece um purezinho dentro. Então eu realmente amo muito. E com ketchup ainda. Gente, eu sou viciada em ketchup. Sério. Eu poderia comer ketchup com tudo. Eu amo demais. E aí sabe quando você come aquele salgado. E dá vontade de doce. Então. Depois que eu comi. Eu me arrumei. E aí minha mãe tinha feito um bolinho. Logo aqui que eu fiz. Peguei um pedaço de bolo para mim. Arrumei minha cama também, né gente. Porque apesar de eu ter ficado o dia inteiro com ela desalmada. Eu falei vou arrumar. Pelo menos para eu fazer. É que na verdade. Para eu me arrumar. Eu tenho que estar com o meu quarto arrumado. Senão eu não quero me arrumar. Vocês são assim. Enfim. Aí eu peguei uma coquinha. Comi esse bolo. Que estava uma delícia. Gente, sério. Eu amo bolo de cenoura com brigadeiro. Eu não gosto de bolo de cenoura com aquela casquinha dura. Não gosto. Vocês preferem qual? Eu gosto com brigadeiro. E sou apaixonada. Ele estava tão bolinho. Tão macio. Gente, ai que delícia. Dá. Deu até fome de novo. Bom, depois eu subi no estúdio. Antes de eu fazer live. Eu gravei um vídeo. Aí eu estava arrumando. Eu também dei uma ajeitadinha assim por cima. Né, gente? No meu estúdio. Porque tinha muita coisa fora do lugar, sabe? Coloquei aquelas almofadas ali. Que na verdade essas almofadas nem são aí. Elas são aqui no meu quarto. Dei uma ajeitada nos meus gatilhos. Que eu tô... Gente, eu tô precisando urgente arrumar essa mesa aí. Mas sabe o que acontece? Eu arrumo ela. E daqui 5 segundos ela já tá bagunçada. Porque conforme eu vou fazendo live. Eu vou colocando as coisas assim em cima, sabe? Mas enfim, gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Prometo que eu quero melhorar com o vlog. Trazer mais que eu sei que vocês gostam. E é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. E deixem aí ideias de vlogs que vocês gostariam de ver. O que vocês têm curiosidade de ver. Sobre a Camis, tá bom? Não esqueçam que todos os dias tem live lá no app vizinho. Camis Underline, a SMA. E claro, muitos vídeos maravilhosos pra vocês, tá bom, gente? Beijinho, beijinho, beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, e se vocês querem um vídeo também mostrando todos os gatilhos que eu tenho. Deixa bastante like que eu faço, tá bom? Beijinho, beijinho. E tchau.